Como é que você foi embora, sem dizer pelo menos adeus? Como é que você foi embora, sem dizer pelo menos adeus? E fez sofrer tanto assim, o coração apaixonado por você? Como é que você depois liga, a dizer que está arrependida? Que foi embora, mas que vai voltar, pedindo com meu coração seu lugar? Que pena o meu coração não é mais seu, mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi, nem quis saber se estava frio Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Mas eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Como é que você foi embora, sem dizer pelo menos adeus? E fez sofrer tanto assim, o coração apaixonado por você? Como é que você depois liga, a dizer que está arrependida? Que foi embora, mas que vai voltar, pedindo com meu coração seu lugar? Que pena o meu coração não é mais seu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi, nem quis saber se estava frio Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Mas eu achei um cobertor Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Mas eu achei um cobertor Quem ia... Tchau, tchau. Tchau. Tchau.